Olá, eu sou o deputado Vicente Cândido do PT de São Paulo. Nesse momento estou relatando aqui a proposta de reforma política na Câmara dos Deputados. Estará à disposição o relatório aqui no portal eletrônico da Câmara. E convido a você, eleitor, a você, jovem, a você que queira exercitar a tua cidadania, a participar, a criticar, a sugerir aqui melhorias nesse relatório. E quero destacar aqui um ponto importantíssimo, que é o financiamento público de campanha. Você viu, acompanha e conhece a história do Brasil. O sistema que nós tivemos até agora causava distorção, abuso do poder econômico, desigualdade entre as candidatas mulheres, homens e negros, juventude. Para isso nós estamos propondo, com isonomia e transparência, com igualdade de condição, o financiamento público, modesto, equilibrado, mais justo, onde nós teremos novos parâmetros, novas maneiras de fazer política, campanha mais barata, campanha isonômica, onde o partido pequeno terá também condições de disputar com os partidos grandes. Participe, olhe com atenção essa proposta do financiamento público de campanha, como fazem os grandes países do mundo, com o orçamento público, mas também com a participação do eleitor, podendo contribuir da forma mais variada que ele puder contribuir. Participe, vem conosco, vamos construir um novo Brasil.